Olá, quem não quer trabalhar, dormir ou relaxar em um ambiente com uma temperatura aconchegante? Pois é, a LG prova que isso é possível sem complicação ou qualquer segredo. E o melhor, com alta tecnologia. Seja bem-vindo ao agradável mundo do ar-condicionado. Sabemos que o principal papel do condicionador de ar é refrigerar uma determinada área. E o que determina a quantidade de resfriamento que um aparelho pode proporcionar é a unidade térmica britânica. Ou melhor, o famoso BTU por hora. É muito importante calcular a quantidade de calor que precisa ser retirado de um ambiente. Utilizar um condicionador de ar com capacidade menor do que a necessária fará com que o local não refrigere o suficiente. Enquanto um de capacidade muito elevada poderá tornar o ambiente seco demais. Por isso, a importância de calcular a capacidade correta do condicionador de ar. Ou seja, saber qual é o equipamento ideal para cada ambiente. Tudo influencia o tipo de construção, se há exposição ao sol, o tipo do telhado e para que é utilizado o ambiente. Além de quantidade de janelas, portas, lâmpadas, equipamentos eletrônicos e pessoas no local. E é pensando no bem-estar do consumidor que a LG colocou no mercado produtos que fazem o maior sucesso. Começando pela linha de janela, que oferece praticidade e o melhor custo-benefício. Se diferenciando dos demais produtos no mercado. E tem também a linha Split, que vem adquirindo cada vez mais adeptos devido ao conforto e por ser mais silencioso. Já que a parte responsável pelo ruído fica instalada na sua unidade externa. É ideal para escritórios, consultórios e ambientes residenciais maiores. E se ter um ambiente fresquinho, mesmo nos dias mais quentes, é uma beleza. Se for da linha Inverter da LG, então, nem se fala. Isso sim que é tecnologia. O produto Inverter altera automaticamente as velocidades do compressor para manter as temperaturas desejadas com o mínimo de variações. Além de ter um gerenciamento eficiente de energia, mantendo o funcionamento do motor em várias velocidades. São três modelos LG Inverter no mercado. Libero E, Libero Articool e Libero. E o que não faltam são diferenciais. São até 66% mais econômicos, mais silenciosos, com um nível máximo de ruído de 19 decibéis. Fácil instalação, além da função Jet Cool, que proporciona uma rápida refrigeração. A LG, como sempre, sai na frente e utiliza um gás mais ecológico, o R410. Em 2012, todos os fabricantes serão obrigados a utilizar esse gás. Veja um pouco mais sobre os modelos Inverter. Silencioso, apenas 19 decibéis. Além disso, o Libero E é até 50% mais econômico e tem o filtro lavável mais eficiente do mercado, pois possui a tela mais fina, retendo mais poeira. Com um design de cair o queixo, o Libero Articool possui um filtro muito eficiente que elimina, inclusive, o vírus H1N1. Chega a ser 50% mais econômico e é também muito silencioso. O Libero possui um sistema de filtragem que traz mais saúde para o usuário. É o filtro Neoplasma Allergy Free, capaz de eliminar fungos, bactérias e poeira como nenhum outro. Além disso, elimina do ambiente até os odores mais fortes, como o de cigarro. Como se não bastasse, ele é muito silencioso e chega a ser 66% mais econômico. Conforto, eficiência, saúde e bem-estar. Com tantos benefícios assim, não fica difícil saber por que os condicionadores de ar da LG fazem tanto sucesso, não é mesmo? A LG está sempre investindo em tecnologia e pensando em oferecer o que há de melhor para o consumidor. E é por esse motivo que a LG está sempre na frente. Tchau!